Lucas passou por uma vitrine e viu uma mercadoria no valor de R$ 56,00. Como naquele momento Lucas não tinha dinheiro, voltou na semana seguinte e viu que a mesma mercadoria tinha passado a custar R$ 68,00. Então era R$ 56,00, foi para R$ 68,00. Qual foi o aumento que o preço antigo dessa mercadoria sofreu aproximadamente? Ai meu Deus, então você tem o preço antigo e o preço novo. Então vamos lá, aqui eu vou botar antigo e aqui eu vou botar novo. Beleza? Antigo e novo. Vem comigo, o antigo, qual era o preço do antigo? Separa R$ 56,00 e qual era o preço do novo? O preço do novo é R$ 68,00. O antigo é R$ 56,00 e o novo é R$ 68,00. Ele quer qual o aumento que o preço antigo sofreu. Você já sabe o que é percentual, por quê? Porque está na resposta. O aumento na real, galera, foi de quanto? Eu vou botar aqui quanto foi o aumento. O aumento, povo lindo, foi de R$ 68,00 menos R$ 56,00, que dá R$ 12,00. Então o aumento foi de R$ 12,00. Morreu. Esse foi o aumento. Esse foi o meu aumento de R$ 12,00. Agora é só fazer o quê? Regra de 3. O antigo, que é R$ 56,00, passa a ser 100%, porque o total sempre é 100%, e o R$ 12,00 passa a ser X%. Então, R$ 56,00 é 100%, R$ 12,00 é X, beleza? Multiplica cruzado, por favor. Vou vir para cá, para o lado. R$ 56,00 vezes X dá R$ 56,00, igual a R$ 12,00 vezes 100%, que dá R$ 1.200,00. R$ 56,00 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então vem, R$ 1.200,00 divididos por R$ 56,00. Quanto dá R$ 1.200,00 divididos por R$ 56,00, meu povo lindo? Olha para cá, R$ 1.200,00 dividido por R$ 56,00. Bota na sua mente. Se liga. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olha sempre para a resposta. R$ 120,00 aqui, vamos ver. R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 1,00, R$ 1,00, R$ 1,00, R$ 1,00, R$ 1,00, R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 1,00, 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 R$ 1,00. R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 1,00. Agora, o R$ 80,00, é 1 ou é 0? 0 vai ser? Não. Vai ser o que isso? 1. Acabou. É aproximadamente quanto, galera? 21,4. Marco o V da vitória aproximadamente. 21,4%. Morreu.